Joelinho, quando nascestes Não queria acreditar Quando entregou as vidas a rir Eu não parava de pensar Mas quando vi o meu velhinho Tudo mudou na minha vida Eu peguei no meu braço Te dei carinho ao avançar Meus amor, o pai tanto avulsava Agora tenho três filhos Quem me ilumina a minha vida Tenho um mês velhinho Meu Ilia, meu Zézinho Eu te amo O pai tanto avulsava Agora tenho três filhos Que me ilumina a minha vida Tenho um mês velhinho Meu Ilia, meu Zézinho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu Ilia, meu Zézinho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL